Lampião, antes da volante se posicionar no terreno, ele já estava em cima da serra com seus homens posicionados, nos dois flancos, em posições estratégicas e seguras. E ele plantou pistas falsas, rastros falsos ao longo do caminho, para que a volante se posicionasse exatamente onde ele queria. Isso facilitou para que os seus homens abatessem e ferissem um número muito grande de volantes. Na época, ele usou mais a estratégia de ferir do que de matar, porque um homem ferido necessita de mais dois para ser carregado. Então, ele tirava três homens de ação.